Está cada dia mais difícil eles manterem as aparências. Gilmar Mendes, em um dos seus momentos mais difíceis nos últimos meses, foi confrontado pelo jornalista europeu, pelo jornalista português Sérgio Tavares, lá em Portugal. Acusado como os ministros da nossa Suprema Corte, tanto viajam, tanto passeiam. E no momento de tanta tensão aqui no nosso país. Liberando todo tipo de absurdo. Realmente parece que para provocar os brasileiros. A gente trabalha tanto, labuta tanto, tenta dar condições para a nossa família e a gente vê essas barbaridades. Mas o jornalista português Sérgio Tavares, lá em Portugal, ninguém pode mandar prender ele, não. O que vão fazer? Vai mandar a polícia portuguesa prender e ele falou verdades? Gente, nesse momento está acontecendo, eles estão falando um golpe de Estado na Bolívia. Como que é diferente, né? Com tanques, com soldados, com armas. Vou mostrar toda a situação aqui para vocês. É muito parecido com o que aconteceu em Brasília, que uma mãe de família, simplesmente porque colocou ali uma frase, perdeu o mané e está presa até hoje, nunca tinha tido um problema no seu nome e duas crianças pequenas. A gente lembra da ex-esposa de Sérgio Cabral, tanta corrupção que eles causaram. O próprio Gilmar Mendes acabou liberando ela porque ela tinha filho de menores de 12 anos. A justiça também é relativa, igual a democracia de Inácio. Eu vou mostrar muitos fatos aqui, vai compartilhando esse vídeo, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, peço aí para vocês que ajuda muito o engajamento aqui do nosso vídeo, o seu comentário é muito importante, principalmente nesse momento que o Brasil atravessa. Meus amigos, aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho realmente para a gente aumentar a nossa família e todas as nossas notificações de vídeos que a gente coloca aqui, chega aí para vocês, tá bom? Antes, eu tenho aqui uma oportunidade muito boa para você trabalhar. Trabalhar com o mercado digital, trabalhar com as redes sociais. É um conteúdo, meus amigos, um aprendizado que você vai levar para a vida toda. E você pode ensinar seu filho, pode ensinar sua esposa, seu marido, todos aí em casa, todo mundo trabalhando junto. A gente sabe que isso aqui abriu portas. Quantas milhões de pessoas vocês não vê na internet tendo sucesso gigantesco com o mercado digital? É uma ótima oportunidade. É um conteúdo com vários módulos. É um dos maiores especialistas em finanças do país, que é o Tiago Gomes. Vai pegar na sua mão, vai te ensinar todos esses métodos. Para você começar a ganhar dinheiro a partir de agora na internet. São vários os exemplos. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam esse vídeo e a gente volta. Meus amigos, vocês que estão precisando trabalhar, entendo como a situação está difícil hoje no Brasil. Tenho uma grande oportunidade esperando por vocês. Muitas pessoas, eu estou colocando aqui, estão conseguindo ganhar em dólar, também em real, trabalhando no conforto de sua casa. Então, para você que quer aprender a trabalhar com o mercado digital, uma ótima oportunidade, tenho uma aula gratuita esperando por vocês. Aqui logo abaixo, no link aqui logo abaixo, aqui no campo de descrição, para todo mundo ter esse método à disposição. Eu fiz, realmente o curso é maravilhoso. A minha esposa fez, está sendo muito bom para ela. Faz alguns meses já e ela conseguiu um progresso incrível. Está sendo muito legal aqui para a nossa família. E eu quero muito que seja legal para vocês também. Então, não perca essa oportunidade. Assistam a aula gratuita esperando aqui para vocês, para todo mundo ter acesso a esse novo, essa nova forma de ganhar dinheiro, trabalhando com a internet, com o mercado digital. Imagina você sendo um empreendedor, sendo dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz. Para isso, eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, vai gostar bastante. Então, entre em contato aqui, que eu tenho certeza que, olha, a hora que vocês tiverem acesso à primeira aula, vocês vão ver que realmente pode fazer a diferença na vida de todo mundo. Trabalhar com a internet é uma das melhores coisas, é uma liberdade realmente muito grande. A hora que você pegar o jeito com o curso maravilhoso que vocês vão ter acesso, vocês vão vir aqui comentar comigo aqui novamente. Tá bom? É uma ótima oportunidade mesmo, meus amigos. Façam a aula gratuita, está aqui no link logo abaixo, para vocês aproveitarem realmente todo esse conteúdo. Conteúdo ninguém vai roubar de você, ninguém vai levar. E você vai ter realmente uma nova perspectiva sobre as redes sociais. Muito legal, viu? Link aqui logo abaixo. Vamos lá. O Sérgio Tavares, a gente sabe, ele é um brilhante jornalista. Vem fazendo um trabalho maravilhoso. E lá em Portugal, ficou difícil para o Gilmar tentar manter as aparências, porque o Sérgio, com toda a autoridade jornalística, realmente deixou o ministro numa situação difícil. Vamos ver aqui. A Guiara Branco aqui, falou em recuperar a confiança no poder judicial. Aqui em Portugal tem chegado relatos de alguma contestação ao STF, desde as eleições. O que comentário faz a intimação que o Congresso norte-americano fez, Alexandre de Moraes, sobre possíveis ataques e relações aos direitos dos brasileiros? Não conheço nenhuma intimação do Congresso. Chris Smith, Chris Smith. Não tenho nenhum conhecimento de intimação. E o Congresso nacional americano não tem nenhum direito de fazer intimação a parlamentares brasileiros. Mas o Gilmar? Parlamentares brasileiros? O ministro Alexandre de Moraes também é parlamentar? Teve conhecimento do repórter português, ficou preso em Guarulhos, por, enfim, interrogado por questões políticas? Eu vi... Seja o Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que... Não foram comprovados. Mas eu... Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas em urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que... Gilmar estava tentando escapar de todas as formas. Mas o nosso português favorito não deixou. Um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a vestir a pergunta. É que esse repórter português era eu? Oi? É que o repórter português que ficou preso era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido. Jesus amado. Essa é a nossa situação, a nossa Suprema Corte. A gente vendo... Realmente coisas esquisitas, meus amigos. Bem esquisitas, né? O Gilmar tentou ali escapar pela tangente, não conseguiu. Foi muito difícil realmente explicar a situação que passa aqui, o nosso país, a nossa nação. Mas vejam bem, nesse momento, nesse momento, vamos ali colocar, está acontecendo na Bolívia, o Exército acaba de anunciar um golpe de Estado. O presidente, aquele apoiado pelo Evo Morales, um dos amicíssimos de Inácio, aqui na América do Sul, muito esquisito como aconteceu o processo eleitoral lá na Bolívia, prenderam a Janine, que era a ex-presidente, ela está presa até hoje, e o Exército resolveu se mobilizar. Vamos aqui ver, O comandante já anunciou o desejo de criar um novo gabinete de ministro. Tanques do Exército, vamos aqui colocar na matéria, mudei o programa aqui, meus amigos, vamos lá. Tanques do Exército e militares armados invadiram o Palácio Presidencial da Bolívia, após ordem do comandante-geral do Exército do país, Juan José Zuniga, que ameaçava retirar as autoridades do poder. Vamos ver aqui as imagens. Está bem aqui? Já se falam ali, inclusive na libertação da ex-presidente, hein? Olha lá. Vamos restabelecer a democracia, libertar todos os presos políticos. Inclusive a soltura imediata de Dianine Yanis, a ex-presidente. Olha lá. Uma coisa é fato. Ela foi presa injustamente. Ela foi presa por causa de uma popularidade incrível que Evo Morales, esses parceiros de Lula, não conseguiam chegar nem próximo a ela. Então vamos calar ela, prendendo. Faz anos que ela está presa. tem uma inocente presa. E a gente não sabe o teor, o contexto de tudo isso, só que as repercussões já estão acontecendo. É aquele mesmo modo da esquerda, golpe, golpe, golpe. Isso é um golpe. Mas ninguém sabe o que aconteceu de verdade na Bolívia, no Estado Democrático deles. Mas isso aqui, golpe é dado desse jeito. não com senhoras, com uma Bíblia na mão, mães de família, chefes de família, que nem imagens têm deles fazendo alguma coisa. A gente vê André do Rap sendo solto pela nossa mais alta corte. Liberação de... E isso eu também acho que é um golpe de Estado contra o próprio cidadão brasileiro. Liberar essa porcaria. imagina a situação que vai virar o nosso país. Eles estão achando que aqui é um país de primeiro mundo. Para eles é. Para eles, porque eles têm acesso a tudo. Mas e a população brasileira que está à mercê? À mercê na... Nesse país tão bárbaro e violento que a gente vive. Se já é praticamente dificílimo a gente poder andar tranquilamente nas ruas, imagina agora com toda essa porcaria inundando todos os espaços sem pudor nenhum. Mas a gente está vendo realmente o que é um golpe de Estado com armas, com tanques, não com senhoras como a irmã Hilda, uma senhora de 90 anos que eles tiveram coragem de prender, de prender e várias outras pessoas inocentes. A gente até tinha colocado um vídeo do Milley, o Inácio querendo que o Milley peça desculpa para ele. Pedir desculpa do quê? Ele só falou a verdade? Pedir desculpa porque chamou ele de corrupto? Ele foi preso por quê? Olha aqui, olha o exército lá na bolívia e isso, a própria polícia militar. Então, difícil, muitas pessoas foram presas aqui no Brasil sem nunca ter tocado numa arma na mão, na mão, o máximo que utilizaram faca de cozinha ali para fazer suas próprias refeições dentro de suas casas. é uma situação meio de esquisita, não é não? E a gente está vendo tudo isso aqui, realmente, é um momento aí, olha que o Felipe Barros, nosso querido deputado, Paraná, é grave, a já turbulenta Bolívia é atingida por uma tentativa de golpe de Estado, golpe mesmo, não vandalismo de prédio público. Situações de tamanho e instabilidade na América do Sul exigiram, exigiriam, do Itamaraty, de Inácio uma posição de liderança continental. Só que o anão diplomático não consegue fazer. A política externa está de costas para os seus vizinhos e de joelhos para a agenda Wuk globalista. É o que nós estamos vendo nesse momento acontecer. Eles não têm credibilidade nenhuma, meus amigos, não têm credibilidade zero desses personagens para eles tentarem fazer alguma coisa. A situação de Inácio, hoje ele humilhou de novo os brasileiros, falando que vai ter só pé de frango, peito e pescoço. Olha as imagens aqui do 8 de janeiro. Olha quanto... Até esse vendedor de algodão doce, isso é golpe de Estado? Golpe de Estado aqui, na nossa cara a gente vendo aqui. Mas para eles, para o STF, é óbvio. Uma popularidade mequetrefe de Inácio, prenda essas pessoas para não deixar ninguém protestar. Só que não adiantou muito não, dia 30 agora, vai ter um manifesto gigantesco do presidente Bolsonaro no Estado de Santa Catarina. Então a gente está vendo muita coisa, meus amigos, muita barbaridade. Isso aqui, para mim, também é outro golpe de Estado. Decisão sobre essa porcaria que vocês estão vendo aí, vai liberar a superlotação de presídios. Gente, a preocupação deles é sempre defender criminoso. Até tinha mostrado essa notícia, mas é um absurdo. Eu fiquei fazendo golpe de Estado com tanta coisa ruim. Enquanto isso, olha a farra, a farra do dinheiro público. O Inácio vai gastar agora 80 mil reais por itens esportivos da presidência. Raquetes de tênis, bolinhas de tênis. Olha, já não chega tapetes. Último aí, pancada foi de 70, meses atrás foi de cento e poucos mil, cama de 50 mil, agora 80 mil reais em raquetes e bolinhas de tênis. É só esporte de pobre, né? Só pobre joga tênis. Só pobre, né? Olha o absurdo que a gente está vendo aqui. Tudo isso aí, a gente sustentando toda essa farra, essa farra petista. Gente, você acha que numa situação dificílima que o Brasil atravessa, o cara falando que o povo vai ter pé de frango, pescoço e peito, o cara vai gastar 80 mil reais em bolinha de tênis. Compartilha esse vídeo, meus amigos. Compartilha no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho no like, se inscreva aqui no nosso canal, ajuda bastante aqui o nosso trabalho, o nosso conteúdo aí. Eu peço a participação de todos vocês, tá bom? Deixa de se inscrever aqui não. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui.